A presidenta Dilma Rousseff deu posse em Brasília ao ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella, que substitui Luiz Sérgio. Veja como foi a cerimônia. Dando início à cerimônia, fará uso da palavra o senhor Luiz Sérgio. Quero saudar a presidenta da República, Dilma Rousseff, presidente do Senado, senador José Sarney, ministro da Pesca, senador Marcelo Crivella, e Gleis, ministra da Casa Civil. As minhas primeiras palavras são de agradecimento à presidenta Dilma Rousseff por ter confiado em mim para integrar seu ministério. Primeiro, à frente da Secretaria de Relações Institucionais e, posteriormente, no comando do Ministério da Pesca e Aquicultura. Presidenta, muito obrigado por tudo. Saiba que me sinto muito honrado por ter participado diretamente do governo da primeira mulher presidenta do Brasil. Estendo esse agradecimento a todos os meus colegas, ministros e ministras, pela forma sempre cordial e fraterna como fui tratado. Desejo que todos sigam desempenhando com garra as tarefas do nosso governo. Digo o nosso porque, na Câmara, eu continuo sendo governo da presidenta Dilma Rousseff. Que tem consolidado e ampliado as conquistas iniciadas no período do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre os avanços do nosso governo, gostaria de citar a criação de uma política de longo prazo para a valorização do salário mínimo. Cito porque participei diretamente, como ministro das Relações Institucionais, do esforço vitorioso para aprovar essa lei no Congresso Nacional, aproveito para agradecer a cada deputada e deputado, a cada senador e senadora, pela forma respeitosa com que nos relacionamos naquele período. A lei do salário mínimo que aprovamos juntos estabelece critérios claros para o reajuste e, principalmente, garante ganho real aos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. Melhorar a vida dos trabalhadores brasileiros, das trabalhadoras brasileiras, é o foco principal deste governo. E, entre a grande massa trabalhadora de nosso país, uma parcela significativa é composta de homens e mulheres que tiram da pesca e da aquicultura o sustento de suas famílias. O setor pesqueiro, senhora presidente, foi um dos primeiros a se organizar no Brasil. Em 1815, no Recife, aconteceu a chamada Revolta dos Pescadores, na qual eles já lutavam por melhores condições de vida e trabalho. Em 1818, Dom João VI criou a primeira colônia de pescadores em Santa Catarina. Em 1941, a jangada São Pedro deixou o Ceará, pilotado por Jacaré, Jerônimo, Tatá e Manuel Preto. Eles atravessaram a costa brasileira até o Rio de Janeiro com o objetivo de denunciar o total abandono dos pescadores brasileiros pelo governo daquela época. O presidente Getúlio Vargas recebeu os pescadores, mas só em 1962, com a criação da SUDEP, a pesca ganhou alguma representação no governo, mas foi muito pouco tempo e o trabalho não teve a continuidade necessária. Durante os anos em que seguiram, a pesca passou por uma dezena de órgãos, sempre tratada como uma atividade econômica subalterna. Só com a sensibilidade do presidente Lula e da senhora presidenta Dilma Rousseff, à época ministra-chefe da Casa Civil, foi possível a criação, finalmente, do Ministério da Pesca e Aquicultura. Tenho orgulho de ter participado, como deputado federal, das lutas que levaram à criação do Ministério da Pesca e Aquicultura. E tenho a grande satisfação de ter representado como ministro de Estado os interesses dos pescadores e aquicultores brasileiros. Estamos falando, senhora presidenta, de uma força de trabalho que reúne milhares de pescadores e aquicultores. Um setor importante, sem dúvida, mas que tem um enorme potencial ainda a ser desenvolvido. Nos últimos 50 anos, nossa produção de pescado cresceu mais de 400%, só perdendo em termos percentuais para a produção de grãos. Mesmo assim, ainda estamos longe de chegar aos níveis de produção e consumo que podemos e devemos atingir. Atualmente, produzimos um total de 1.264.000 toneladas de pescado. E nosso consumo experimentou um crescimento de 34% entre 2006 e 2010. Embora ainda seja considerado baixo perto dos padrões internacionais. Longe de nos desanimar, esses dados devem servir de estímulo. O que esses números nos dizem é que estamos diante de uma grande janela de oportunidade e que não podemos desperdiçá-la. Temos um enorme mercado consumidor interno a ser desbravado e podemos disputar os mercados internacionais. Estamos falando de um negócio que movimentou só no ano passado, 290 bilhões de dólares em todo o mundo. O Brasil precisa aumentar a sua fatia neste bolo e a atuação do Ministério da Pesca e Aquicultura e do Governo Federal como um todo é fundamental para que isto aconteça. A perspectiva é de que neste ano a produção aquícola já atinja 700 mil toneladas de pescado. Quero aqui lembrar que muitos sempre querem se referir ao Chile. O Chile produz 800 mil toneladas de uma única espécie salmão. Nós chegaremos este ano a 700 mil toneladas com um número grande de espécies. Chegaremos a essas 700 mil toneladas de pescado com entrada em produção de mais 4 novos parques aquícolas além dos 6 que já estamos operando. E aqui cabe uma observação. Precisamos dar agilidade ao licenciamento de novas áreas de cultivo em nossos reservatórios. Para que eles, os reservatórios, existam, já é necessário um amplo processo de licenciamento ambiental. A meu ver, o ideal é que nesse processo inicial de licenciamento já seja incluído a questão de criação de peixes. Estamos falando de um potencial gigantesco. Se o Brasil conseguir utilizar apenas 1% da área de todos os seus reservatórios para cultivar organismos aquáticos, podemos nos equiparar à China, que hoje é o país que mais produz em todo o planeta. Isso significará mais emprego, mais renda e o aumento significativo na oferta de proteína de alta qualidade para a população brasileira. Na área da pesca, o objetivo é atingir 2012 as 826 mil toneladas. Para isso, precisamos continuar com os programas de melhoria tecnológica da nossa frota pesqueira, aprofundar os programas de valorização do nosso produto e ampliar as possibilidades de exploração sustentável dos nossos estoques pesqueiros. No que diz respeito a essa ampliação, posso citar o caso da Anchuita. Um trabalho desenvolvido pelo Ministério da Pesca e Agricultura, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, identificou uma grande ocorrência de cardume deste peixe, semelhante à sardinha no litoral sul do Brasil. A expectativa é de que o Brasil poderia pescar de forma sustentável até 100 mil toneladas de anchuita ano. Esse peixe é amplamente explorado em países como a Espanha, por exemplo. Mas aqui no Brasil estamos, por enquanto, deixando de aproveitar esse recurso. O estudo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em parceria com o Ministério da Pesca e Agricultura, aponta, inclusive, para a inclusão deste peixe de forma segura e saudável no cardápio da merenda escolar. Há ainda o caso do atum, cuja cota internacional brasileira nos permitiria aumentar em muito a nossa produção. Mas, para isso, é preciso investir em barcos mais modernos. O Ministério da Pesca e Agricultura autorizou o arrendamento de barcos japoneses por empresas brasileiras, tendo o treinamento de mão de obra nacional como contrapartida. O resultado foi animador e nos deu uma pequena amostra de como podemos gerar mais emprego e divisas ao fazermos os investimentos certos. A exportação de atum já foi, se situou, em razão dessa experiência, em um dos primeiros itens da pauta de exportação e teve um peso significativo na economia do Rio Grande do Norte. Estou olhando aqui, não estou vendo, o Gaba está representando aqui o nosso ministro da Previdência, daquele estado que pôde estar comigo nessa experiência. Eu poderia falar de muitas outras iniciativas do Ministério da Pesca e Agricultura, falar do monitoramento de embarcações por satélite, que precisa ser ampliado e é muito importante no aspecto da segurança dos tripulantes. Falar do programa que estamos implantando para monitorar por imagens as áreas de aquicultura. Falar do projeto Lagosta Viva, que consegue agregar valor a lagosta capturada no Nordeste e abrir novos mercados internacionais com mais ganho para os pescadores. Falar da Embrapa Pesca, uma importantíssima instituição de pesquisa que já está funcionando com o apoio do Ministério no estado do Tocantins e que será fundamental para que possamos desenvolver nossa cadeia de produção aquícola. Falar, enfim, das parcerias que firmamos com o BNDES e o Banco do Brasil para o desenvolvimento de projetos que visam a criação de pescado. Esse conjunto de ações mostra que o Ministério da Pesca e Agricultura tem sido fundamental para o desenvolvimento dessas atividades econômicas no Brasil. Senhora Presidenta, Sr. Ministro Marcelo Quirivela, como disse em nota divulgada na quarta-feira, tenho a mais ampla e completa convicção da importância do Ministério da Pesca e Agricultura para o desenvolvimento do enorme potencial das atividades pesqueiras e aquícolas em nosso país. Estou certo de que, em pouco tempo, o Brasil estará pronto para aproveitar melhor esse potencial e os frutos do trabalho desse Ministério serão amplamente reconhecidos pela sociedade. Presidenta Dilma, retorno para o Parlamento com o firme propósito de defender as políticas do governo de Vossa Excelência, que é o meu governo, com a mesma forma, com o mesmo empenho que defendi as políticas do governo do presidente Lula. Quero dizer que seguirei sendo também um firme defensor da pesca e agricultura na Câmara dos Deputados. Como disse no meu discurso de posse, sou nascido em Angra dos Reis, cidade do estado do Rio de Janeiro, onde fui prefeito, a primeira cidade administrada no Rio de Janeiro pelo meu partido, o Partido dos Trabalhadores. Uma cidade onde a pesca é mais do que uma atividade econômica importante, é um traço cultural com profundas raízes na vida de todos os cidadãos. Comigo não foi diferente. Tenho profundo apreço pela atividade pesqueira e pelas pessoas que a elas se dedicam com tanto amor e carinho. Agradeço, senhora presidente, muito e agradeço também a confiança que o setor em todo o Brasil demonstrou ter para comigo durante esses meses de convívio direto e de muito trabalho conjunto. Tive a oportunidade de estar em estados do Norte a Sul e sempre fui recebido com respeito e cordialidade. Agradeço igualmente a todos os colaboradores do Ministério, sem exceção. Ministro Crivella, tenha certeza de que o senhor encontrará ali pessoas que muitas das vezes ultrapassam a barreira do profissionalismo e se dedicam de corpo e alma a esta causa, que é uma causa brasileira. A todos vocês, o meu muito obrigado. A presidenta Dilma, o meu muito obrigado pela confiança. Pode contar comigo, estarei sempre à disposição e foi uma honra muito grande entregar o primeiro escalão do governo da primeira mulher presidenta da República. E só ontem, no finalzinho, como último trabalho, ficou pronto o boletim estatístico da pesca e aquicultura do ano de 2010, onde muito dos trabalhos feitos por mim e pelos ministros que me antecederam expressam claramente a radiografia do acerto da criação do Ministério e os seus primeiros resultados que nos animam a continuar remando nessa direção. Muito obrigado a todos. Aplausos. 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 Neste momento, a senhora presidenta da República assina o termo que dá posse ao senador Marcelo Crivella no cargo de ministro de Estado da Pesca e Aquicultura. Convidamos também o senador Marcelo Crivella a assinar o termo de sua posse. Aplausos. 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 O senador José Sarney além do ministro e agora então deputado federal. ministro que num dia ingrato na sexta-feira estão aqui para nos prestigiar com a presença. Excelentíssimo senhor governador de Brasília, Magnelo Queiroz, muito obrigado pela presença. Excelentíssimo senhor senadores, meus companheiros de todos os dias e lutas, muito obrigado por terem vindo. Eu sei o quanto custa para vocês ficarem aqui na sexta-feira ou voltarem dos seus estados. quero saudar os deputados, quero saudar Celso Russomano, seu nome, todos os nossos queridos deputados, agradecer a presença. Eu gostaria também de mencionar a minha querida esposa e companheira a quem devo todo o encorajamento, ternura e compreensão nos momentos difíceis da minha vida. Aos meus filhos queridos, Débora, Daniel, Marcelo, Maressa, Raquel, meus netinhos, Daniel e Davi, encanto da minha vida. A minha mãe querida, quem devo tudo. Eu agradeço a Deus por nós estarmos aqui em paz, com saúde e a serviço do povo brasileiro. Saúde também a todos os meus amigos que vieram do Rio de Janeiro, aos profissionais do setor, ao PRB, que também se faz representado aqui por suas lideranças brasileiras, seus diretórios. Muito obrigado pela presença de todos. Convidado pela excelentíssima senhora presidenta da República a compor o grupo dos seus auxiliares diretos, encargo muito acima das minhas qualificações, eu que acompanhava os esforços de sua excelência com simpatia e entusiasmo e admiração e nunca regatiei meu modesto, mas sincero e honesto apoio, me senti imensamente grato e honrado, embora confesse que a minha primeira reação tenha sido de surpresa e o meu primeiro movimento o de sugerir o nome de um outro prócer do meu partido que a meu ver atenderiam ao governo com um brilho e uma competência da qual eu não estou à altura. Mas com o convite reiterado, desde logo entendi que se tratava de uma homenagem de sua excelência ao povo fluminense. e eu não podia recusar o desafio, porque isso podia parecer egoísmo, podia parecer que eu sou demissionário da causa pública e que eu jurei servir com idealismo e renúncia. Então, eu aceitei. Eis-me aqui, senhora presidenta. Sou mais um brasileiro a serviço da pátria, castigado pelas controvérsias e fraquezas da natureza humana, consciente das incompreensões, ódios e paixões da vida pública, do preço que se paga para se conquistar um lugar no coração do povo. Trago na alma os anseios e aspirações da minha gente fluminense, na sua imensa maioria humilde, trabalhadora e honesta, que sonha construir para os seus filhos um Brasil rico, culto, poderoso, mas também justo e humano. Nessa hora, volto o meu pensamento à minha terra natal para, mais uma vez, agradecer a honra de ter sido eleito e reeleito, mesmo sendo um dos seus filhos mais inexpressivos e reintero o meu compromisso de lutar incansavelmente pelo desenvolvimento do Rio, agora como ministro. Esse desenvolvimento já está ocorrendo, com os investimentos públicos e privados nas siderúrgicas, na ampliação e modernização da indústria naval, na construção dos portos, do arco metropolitano, de termoelétricas, da terceira usina nuclear do país, de uma base naval e um estaleiro que irá construir o primeiro submarino nuclear nacional, na modernização da refinaria Duque de Caxias e no monumental projeto do Comperge que vai triplicar nossa capacidade de refinar petróleo e também na petroquímica que vamos processar todo o gás da Bacia de Santos aonde esperamos vão se instalar centenas de empresas de plástico em curto prazo. Eu seria fastidioso, não quero ser, se aqui detalhasse todos os investimentos para a Copa, para as Olimpíadas e um espetacular e inovador trem-bala. A participação de sua excelência à presidência da República na recuperação econômica do Rio foi e é formidável. Primeiro, como mãe do PAC, nas constantes visitas de longas jornadas ao nosso Estado, compondo a comitiva do incansável e inesquecível presidente Lula, seguida pelas reuniões na Casa Civil, onde pessoalmente supervisionava a elaboração dos projetos e sua viabilidade econômica, superando com inteligência e criatividade a escassez dos meios. A parceria com o nosso governador, prefeito e secretários, todas escritas à luz do sagrado interesse público. Foram dias, meses, anos de um labor infindável, atravessando até os momentos mais difíceis da sua luta pela própria vida. A sua atuação competente e despojada fez com que nosso presidente Lula e com ele o Brasil se certificasse de que havia na Casa Civil uma mulher lúcida, presente, atuante e das maiores do seu tempo. E ainda como primeira mandatária, já declarou publicamente não está de acordo com o desrespeito ao ato jurídico perfeito, que significaria a quebra dos contratos já celebrados para os royalties do petróleo, aliás, diga-se de passagem, decisão, posição firme do presidente Lula. Vossa Excelência, se engrandece e se avulta em dignidade, mostrando à nação que fora da lei não há salvação. Por tudo isso, o Rio lhe deve muito. Seu nome foi e será, é e será, muito respeitado e muito querido em nossa terra. Nós vivemos um momento de crescente participação política da sociedade e há uma cobrança intransigente e urgente que requer de nós políticos profunda reflexão sobre a concepção da nossa missão. A internet nos coloca online diante de uma sociedade que se politiza, se educa e se organiza para reclamar, cobrar a participação nos destinos da pátria. Na sua intuição, na sua consciência cristã, ela não consegue entender, melhor, não se conforma mais que o Brasil, sexta economia do mundo, ainda tenha que conviver com a miséria, favela, trabalho escravo ou infantil, violência anômica, padrões deficientes de serviço público, que sabemos estão há muito tempo ligados em relações circulares de causa e efeito, com a concentração de poder e renda, com a regressividade tributária, spread bancário, taxa de juros, mas que, mercê de Deus, não estão mais e queira Deus que seja para sempre ligados com o estrabismo das políticas públicas do passado. Se uma imensa parcela da população ainda hoje não participa da riqueza nacional proporcionada pelo esforço de todos, se ainda temos a miséria à porta de uma riqueza muitas vezes conspícua, perdulária e faustosa, é duro reconhecer e mais duro ainda proclamar que nos faltaram ao longo dos processos históricos do nosso desenvolvimento social e econômico, líderes políticos que nos dessem, garantissem instrumentos idôneos e eficientes para permitir a distribuição de riqueza para todos, pelo menos na necessidade básica da nossa cidadania. Hoje isso está mudando. Vivemos um novo tempo no Brasil. Nossa presidenta não se afastou dos princípios e das estratégias adotadas com sucesso no governo do presidente Lula e do nosso presidente José Alencar. E ao lembrar o nome do eterno presidente de honra do PRB, peço que me seja permitido quebrar de leve o protocolo solene dessa nossa sessão para extravasar a minha emoção. Que figura extraordinária esse José Alencar. Na simplicidade da sua intuição, na vocação democrática, no espírito de moderação, na dignidade humana irrepreensível, mesmo nos momentos mais difíceis, no paroxismo da sua luta, ele não se permitia perder a linha da sua serena compostura e do fundo da sua tragédia. Ele conseguia, com um sorriso, iluminar e inspirar a alma nacional. Se ele hoje estivesse aqui, estaria satisfeito ao ver o seu PRB assumir uma pasta ligada ao setor produtivo, ao qual ele devotou sua vida exemplar, ensinando com a sua biografia que a riqueza vem do trabalho, não da especulação financeira. Presidenta, vossa excelência não abdicou um milímetro do seu compromisso sagrado, dos ideais da sua luta pelo povo brasileiro, que um dia a levaram aos porões escuros da tortura. mas o que eles não sabiam é que estavam apenas e tão somente compondo a moldura de ouro da sua imagem histórica, o píncaro da sua trajetória ousada, temerária, empolgante e patriótica, e de onde sairia de cabeça erguida e olhar altivo para ser conduzida pela gratidão nacional a dirigir os destinos da pátria. É uma honra servir sobre a visão lúcida e as diretrizes competentes de uma estadista como vossa excelência. É assim, saudando os novos rumos do Brasil e prestando homenagem àqueles que ontem, ainda na noite escura, nos fizeram avistar os primeiros raios de uma manhã deslumbrante, iluminada pelo sol da justiça que assuma uma posição no ministério para o qual fui convidado. Essa pasta por onde passaram grandes brasileiros, Ideli, Luiz Sérgio, que espero não delustrar de todo, tem enorme importância para o nosso progresso e prometo me devotar de corpo e alma para que o Brasil possua na pesca e na agricultura a mesma grandeza que possui na agricultura, respeitada mundialmente e que esteja à altura dos seus imensos recursos naturais. Quando o PRB ocupou com destacada devoção a Secretaria Especial para Assuntos Estratégicos com o professor Mangabeira Unger e depois com o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, hoje tão bem representada pelo governador Moreira Franco, legamos ao Brasil um plano que teve a participação de todos os setores do governo, da academia, dos sindicatos, das organizações sociais, do Congresso Nacional até que aprovado pelo então presidente Lula surgia com o nome Brasil 2022. É um caderno maravilhoso de metas desafiadoras para os 200 anos da nossa independência. Lá estão esculpidos quatro grandes objetivos para o setor. Aumentar a produção anual da agricultura sustentável em cinco vezes, aumentar em 50% a captura sustentável da pesca, dobrar o consumo per capita nacional de pescado, gerar um milhão de empregos a mais na atividade pesqueira. Para atingir esses ambiciosos objetivos, nós vamos precisar de muita pesquisa, vamos precisar da embrapa da pesca e para isso nós precisamos de engenheiros. Acabo de verificar no Conselho Federal de Engenharia que dos quase 800 mil engenheiros registrados, meus senhores, pasmem, 800 mil engenheiros, mecânicos, civis, eletrônicos, elétricos, agrônomos, apenas 1.417 são engenheiros de pesca. Talvez aí resida uma das maiores das nossas vulnerabilidades e uma questão importante que precisamos enfrentar. Mas ao deixar o meu posto na bancada da representação popular do Rio no Senado Federal, quero assegurar que o meu suplente, senador Eduardo Lopes, que acabou de cumprir com brilho o mandato de deputado federal em defesa do nosso Estado, continuará a luta pela nossa causa em comum, imprimindo a vitalidade de sua obstinada vocação de servir. A ele desejo de coração todo sucesso e reafirmo publicamente o que ele sabe no íntimo de que onde estiver estarei à sua disposição a hora que for em favor do Rio. Antes de finalizar, gostaria de citar uma das frases mais bonitas e significativas que ouvi do Bispo Macedo, que é mesmo uma lição que sintetiza com simplicidade o bom conselho para quem está na política. Ele uma vez disse, quem pensa nos outros pensa como Deus. Eu acho que mais não se podia dizer para definir a natureza, a substância, o objetivo e o caminho seguro para a política liderar o progresso e o bem-estar do povo, pensar nos outros. E eu quero assumir esse ministério inspirado por uma conversa que tive com a presidenta. É claro que existe, nós temos que organizar a pesca industrial, o povo não entende por que o Brasil com 3,5 milhões de quilômetros quadrados no seu mar e ainda pleiteando na ONU mais 1 milhão de quilômetros quadrados, como é que o país que tem 12,5% da água doce superficial da terra ainda tem posição inexpressiva no seu PIB a pesca e está tão mal colocada na produção pesqueira, perdendo inclusive para o Peru. O povo não entende isso. Nós precisamos aumentar a nossa produção da agricultura, financiamento, há uma série de questões na produção, na transformação, na comercialização, uma gestão em todo esse setor que Luiz Sérgio já vinha trabalhando. mas a presidenta me disse o seguinte, Grivella, você passou 10 anos na África, então, existem os pescadores artesanais, são milhares, centenas de milhares, milhões, mais de um milhão, pessoas que nós sabemos, muitos deles na informalidade, envelhecendo, não sabemos se as próximas gerações seguirão o caminho, mas nós precisamos cuidar deles. Eu acho que esse é o espírito do nosso governo, pensar nos outros. Eu não quero que a presidenta fique triste de ter um ministro da pesca que não é um especialista e que não é bom de colocar minhoca no anzol, mas colocar minhoca no anzol a gente aprende rápido. Pensando nos outros, é que é um pouco mais difícil. e eu queria, presidenta, dizer com a senhora que eu aprendi uma coisa na vida, que muitas vezes Deus, ele não chama os mais qualificados, ele não escolhe os mais qualificados, mas sempre Deus qualifica os escolhidos. Peço a Deus que na sua infinita bondade me inspire e conduza na nobre missão que pela fé no seu nome assumo agora, que possa acontecer entre nós o milagre da pesca maravilhosa que Jesus realizou no mar da Galileia. Que Deus nos ajude e em nossas represas, nas águas do nosso mar e dos nossos rios, os peixes se multipliquem e cheguem à mesa de todos os brasileiros, sobretudo os mais pobres. Peço também que o Senhor conceda a todos nós, colaboradores e funcionários do Ministério da Pesca e Aquicultura, boa vontade, idealismo, sabedoria e discernimento, para que continue não ocorrendo no nosso Ministério qualquer deslize desses que desanima o povo e faz um cidadão de bem sentir vergonha de ser brasileiro. Por isso, humildemente eu peço, me ajude, meu Deus. Muito obrigado. Aplausos Com a palavra, Senhora Presidenta da República. Queria cumprimentar o senador José Sarney, presidente do Senado Federal, desejar as boas-vindas e dizer que eu confio e sei das qualificações, apesar da modéstia, do senador Crivella, ministro da Pesca e da Aquicultura. Cumprimentar meu amigo, meu companheiro, deputado Luiz Sérgio, a quem eu desejo uma volta à Câmara Federal, mas, sobretudo, que ele tenha certeza da minha gratidão, do meu respeito, da minha admiração e da minha amizade. queria cumprimentar queria cumprimentar aqui a senhora Crivella, a família Crivella, a todos os familiares, aos chefes das missões diplomáticas aqui presentes, cumprimentar os ministros de Estado e as ministras de Estado aqui presentes. Gleice Hoffman, da Casa Civil, José Eduardo Cardoso, da Justiça, Celso Amorim, da Defesa, Antônio Patriota, das Relações Exteriores, Paulo Passos, dos Transportes, Aloysio Mercadante, da Educação, Ana de Holanda, da Cultura, Paulo Roberto Pinto, Interino do Trabalho, nosso querido Gabas, secretário-executivo do Ministério da Previdência Social, nesse ato representando o senhor ministro Garibaldi Alves, Tereza Campello, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Edson Lombão, de Minas e Energia, Miriam Belchor, do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, das Comunicações, Marco Antônio Raupe, da Ciência e Tecnologia, Gastão Dias Vieira, do Turismo, Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, Afonso Florenci, do Desenvolvimento Agrário, Agnaldo Ribeiro, das Cidades, General José Elito Carvalho, do Gabinete de Segurança Institucional, Luiz Inácio Adams, Advogado-Geral da União, Luiz Navarro, Interino da Controladoria-Geral da União, Idelice Alvati, da Secretaria de Relações Institucionais, Helena Chagas, da Secretaria de Comunicação Social, Wellington Moreira Franco, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, Eleonora Menicucci, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos. Queroi cumprimentar o governador Agnello Queiroz, do Distrito Federal, o senhor José Ellington, de Figueiredo Júnior, vice-governador de Goiás, as senhoras e os senadores, as senhoras e os senhores senadores aqui presentes, Romero Jucá, nosso líder do governo no Senado, Acir Gurgax, Eduardo Lopes, Jim Argelo, Vicentinho Alves, Ivonete Dantas e Lindbergh Farias. Senhoras e senhores deputados federais aqui presentes, cumprimento a todos, o número é bastante significativo, por isso eu cumprimentarei a Lilian Sai, em nome de quem cumprimento todos os demais deputados e deputadas federais. Senhor Marcos Pereira, presidente nacional do Partido Republicano Brasileiro, PRB, senhores jornalistas, senhores fotógrafos e senhores cinegrafistas. Senhoras e senhores convidados, amigos dessa posse aqui no Palácio do Planalto, nós sabemos que desde a redemocratização do Brasil Brasil, especialmente desde a Constituinte de 1988, o Brasil vem sistematicamente fortalecendo suas instituições, avançando política economicamente e caminhando célebre em direção à modernidade. Essa história recente do Brasil, história de afirmação da democracia, a partir do estabelecimento das eleições diretas, em todos os níveis, tem sido marcada pelo exercício do poder por meio de alianças e coalizões políticas. Nisso, o meu governo não é diferente. Esse é um país extremamente complexo, múltiplo e democrático. Assim sendo, a Constituição de Alianças Políticas é essencial para que o Brasil seja administrado, para que o Brasil seja governado de forma democrática e, ao mesmo tempo, que o governo represente os interesses da nação. Uma coisa distingue a democracia brasileira. Um presidente, ele, ao chegar ao governo, ele tem o dever constitucional de governar para todos, inclusive para aqueles que não votaram nele. Um presidente ou uma presidenta tem obrigação para o conjunto da nação e, ao mesmo tempo, se apoia numa coalizão de partidos e isso não é contraditório. Só é contraditório... Só é contraditório para aqueles que não percebem que é possível e é necessário quando se chega ao governo eleito pelo voto popular falar para todos os brasileiros e para todas as brasileiras, mesmo que você se apoie numa coalizão e numa aliança. Foi graças a essa ampla coalizão que sustenta o meu governo que chegamos ao poder para governar para todos, sem exceção. Essa ampla coalizão ela deve, pode e, graças a Deus, nos apoia na promoção das mudanças que vimos promovendo no Brasil. Essa coalizão nos permitirá continuar conduzindo esse país a um dos períodos mais prósperos e justos de sua história. Ela é uma coalizão que necessariamente governa olhando o interesse de cada brasileiro e de cada brasileira. A entrada, senhoras e senhores, do senador Marcelo Crivella no meu governo significa o reconhecimento do papel do Partido Republicano Brasileiro nesta grande coalizão nesta grande coalizão que nos ajuda a governar. Na verdade, representa a volta do PRB ao exercício do poder executivo, já que esse partido esteve conosco durante o governo do presidente Lula, não apenas no Ministério, mas na Vice-Presidência da República com o nosso querido Zé Alencar. Sua presença no governo fortalece ainda mais essa convicção de que um governo de coalizão é um governo para todos os brasileiros e para todas as brasileiras. nós precisamos de uma coalizão forte para promover as mudanças que julgamos necessárias ao país e para que, de resto, nós possamos fazer aquilo que nós somos eleitos para fazer, aquilo que o povo brasileiro espera de nós e, sobretudo, aquilo que é imprescindível que nós façamos, porque nós somos uma geração que tem a sorte de poder participar ativamente da transformação do nosso país numa grande nação. Poucas gerações, poucas gerações tiveram essa oportunidade histórica, muito poucas. e, quando a gente tem essa oportunidade, a gente não pode abrir mão dela. Eu queria dizer que meu governo é apoiado e integrado por um amplo conjunto de partidos que estão unidos por visões comuns quanto às tarefas estratégicas que a nossa geração deve responder ao presente, mas também ao futuro do país. e que nos dedicaremos enquanto estivermos no governo, porque nos une a defesa da democracia e do aperfeiçoamento das instituições, o rigoroso respeito aos direitos humanos, sociais e econômicos do povo brasileiro, a determinação de construir um país mais justo, menos desigual, social e regionalmente e livre da miséria. o contínuo compromisso, a estabilidade do crescimento econômico, a distribuição de renda, a geração de emprego, a ampliação dos salários e ascensão social do povo brasileiro. A obsessão por garantir aos nossos cidadãos e cidadãs oportunidades de oferecer aos brasileiros e às brasileiras saúde pública de qualidade e educação de alto nível. E, sem dúvida, a firme defesa da soberania nacional, do desenvolvimento nacional autônomo e do multilateralismo nas relações internacionais. Em torno dessas tarefas relevantes e urgentes do meu governo, eu tenho certeza que o senador Crivella dará uma grande contribuição. A partir de agora, ao entrar no governo, o senador Crivella passa a ser um dos integrantes do governo. E eu tenho certeza do apoio do senador Crivella no esforço conjunto para a realização dessas oportunidades. Acho que, de fato, o senador Crivella tem toda a razão. A gente aprende a colocar a minhoca no anzol. O que é difícil de aprender é, de fato, governar para todos os brasileiros e todas as brasileiras. Esse país, afinal de contas, levou alguns séculos para respeitar todos os cidadãos brasileiros. Nunca nós podemos esquecer que nós temos um legado de escravidão e de exclusão no nosso país. Eu queria dizer para vocês que o que distingue o presidencialismo é que, neste sistema, as decisões são responsabilidade e pesam sobre as costas da pessoa que é chefe de Estado e de governo. Cabe ao presidente ouvir, consultar, avaliar e decidir. Mas, também cabe ao presidente construir a equipe que divide esse fardo. E eu tenho certeza que, na minha equipe, o senador Crivella também fará a diferença. Ele me ajudará, junto com todos os demais ministros e ministras, a levar essa responsabilidade da qual nós não podemos abrir mão, que é a responsabilidade de decidir. A responsabilidade de decidir exige padrões éticos elevados, compromisso com a justiça, compromisso com a ética, mas, sobretudo, compromisso com o povo brasileiro. Nós temos certeza que, ao longo do caminho, muitas vezes, somos obrigados a prescindir de grandes colaboradores. Há uma pessoa nessa cerimônia que merece todas as minhas homenagens e os meus mais calorosos agradecimentos. Obrigada. Quero agradecer ao Luiz Sérgio. Obrigado, Luiz Sérgio. Você foi e é um amigo e um parceiro que compreende a natureza de um governo de coalizão, assim como a dedicação que a política muitas vezes acaba por nos impor em nome dos interesses do país. Você prestou relevantes serviços ao governo. Durante o governo do presidente Lula, quando eu era ministra de Minas e Energia, quando eu era ministra chefe da Casa Civil, na campanha que nos trouxe ao poder e, depois disso, nos cargos que exerceu no Ministério. agradeço o trabalho, a dedicação e, sobretudo, a lealdade de Luiz Sérgio e lhe desejo toda sorte e sucesso no retorno ao Congresso. Tenho certeza também que o senador Crivella prestará relevantes serviços ao país, integrando o meu governo, como eu já disse. Com sua chegada, incorpora-se ao Ministério um brasileiro de alta qualidade. E o Crivella tem uma característica que eu respeito muito. O Crivella, além de ter esse olhar para os interesses da população brasileira, ele é um grande especialista em colocar minhoca no anzol. Um grande especialista. ele é um bom engenheiro, ele é um bom gestor. Tenho certeza que o Crivella vai acrescentar muito às nossas minhocas colocadas no anzol. Ao mesmo tempo, eu queria também comemorar o fato de que o Crivella dá sequência à participação do PRB no governo e acho que nós temos de render hoje uma homenagem a esse brasileiro que nos encantou a todos, o Zé Elencar. O Zé honrou o PRB, do qual foi um dos fundadores, dignificou o governo ao qual ele pertenceu e com quem eu tive a honra de conviver. Engrandeceu a nossa nação, deixou um exemplo de abnegação e de amor, tanto a atividade política, mas, sobretudo, uma homenagem à vida, que deve inspirar cada um de nós. O PRB de José Elencar e do ministro Crivella não podia ficar fora do meu governo. Na verdade, o PRB está apenas voltando. Que seja bem-vindo o PRB e o senador Crivella. Está encerrada esta cerimônia. Você acompanhou a reapresentação da cerimônia de posse do ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella, que substitui o ex-ministro Luiz Sérgio. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Música e a TV do Governo Federal.